A cantora Rita Lee morreu hoje aos 75 anos. Artistas baianos fizeram homenagens à rainha do rock brasileiro. Gilberto Gil publicou um dueto com Rita Lee. Meu cancerianozinho, lindo, minha cabrinha, caprichosa, capricórnio. Gil ainda escreveu, descansa minha irmã, amo você. Um abraço fraterno da família Gil, dos meninos Roberto, Beto, João e Antônio. Nos familiares e amigos e nos fãs, assim como eu. Maria Bethânia também homenageou a amiga. Heroica, musical, inovadora, linda, delicada no convívio. O mundo perde essa linda alegria Rita Lee, que nos fará imensa falta. Caetano Veloso publicou um depoimento sobre Rita Lee, gravado em 2020. A Rita é uma criadora, assim, de primeiríssima. Na história do rock brasileiro, dois dos mais, através dos dois mais belos rocks compostos no Brasil, são Mamãe Natureza, né? E um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Caetano ainda escreveu, o coração de Rita deixou de bater, mas o do mundo não para de bater por ela. Ela está entre os criadores musicais mais brilhantes do Brasil. E o Brasil precisa ter luz para dar ao mundo. Carlinhos Brau escreveu um texto nas redes sociais, em que disse que Rita sempre será a ovelha negra que lidera o pastor, que bagunça os credos e que mostra o verdadeiro caminho da fé, que é amar os outros. E assim te amo, e assim te agradeço pela beleza de sua vida e desta bela encarnação que você trouxe, mostrando como deve ser, sempre unindo o país, unindo a gente e trazendo beleza ao sol. Daniela Mercury postou vídeos de shows que fez em homenagem à Rita Lee, que sempre foi uma das grandes inspirações da artista. Daniela ainda escreveu, acordar sem Rita é uma porrada. O mundo fica muito sem graça sem ela. Rita me ensinou a tirar sarro da vida, a não me levar tanto a sério, a olhar o mundo como um grande paraíso e a vida como um lindo mistério. Rita me ensinou a sonhar com outro lugar, para mim, como artista e mulher. A cantora Pitty disse que está em frangalhos com a morte de Rita Lee. A maior nos deixa hoje, que dia triste. Ritinha, te amarei para todos sempre. Meus sentimentos à família, aos amigos. A cantora e ministra da Cultura, Margarete Menezes, participava de uma sessão no Senado Federal hoje, em Brasília, quando soube da morte de Rita Lee e se emocionou. Ih, meu Deus. Perdão. Nas redes sociais, Margarete escreveu, Rita Lee é uma revolução, artista de grandeza maior da música brasileira, era enérgica, combativa e vibrante. Adorada por uma legião de fãs de diversas gerações, nos deixa um legado enorme que a faz em eterna e fundamental. Os poucos momentos que compartilhamos juntas foram inspiradores e memoráveis. Um privilégio imenso ter acompanhado sua arte, meus sentimentos à família, aos amigos e fãs. O governador Jerônimo Rodrigues disse que Rita é, foi e sempre será símbolo de revolução e liberdade. A criatividade estampada em cada ato de sua carreira ficará eternizada em nossa história. Fique com Deus, Rita. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que Rita Lee sempre esteve à frente do seu tempo e ficará marcada na história da música por seu jeito único e se solidarizou com familiares e todos os fãs. Obrigado. Obrigado.